Virando o jogo, oferecimento Banrisul, o grande Banco do Sul. Tem gente que parece igual, mas não é. É assim com o Banre Compras também. Parece um cartão igual aos outros, mas ele é um cartão único e só cliente Banrisul tem. Só com ele, você tem um limite extra exclusivo para compras e paga do seu jeito em mais de 365 mil credenciados vero. Na hora de comprar, peça sempre para pagar com o Banre Compras. Assim como igual ao Paulo, só o Paulo. Igual ao Banre Compras, só o Banre Compras. Muito boa tarde, estamos começando o Virando Jogo ao vivo pela RDC TV, canais 24 e 524 no sistema NET para todo o estado do Rio Grande do Sul. E também para qualquer parte do país e também do mundo, através das nossas plataformas digitais. Você pode optar pelo nosso site, rdctv.com.br. Você acrescenta a barra ao vivo e tem acesso direto no player do nosso site com a programação real-time da RDC TV. Se você optar pelas lives dos programas, as nossas redes sociais estão aí com a programação da RDC TV. Para todas elas, para o Twitter, para o YouTube e para o Facebook, basta que você digite rdctv digital. E estamos aguardando o seu recado também aqui pelo nosso Facebook, rdctv digital. Você acessa, acompanha a live aqui do Virando Jogo e também manda o seu recado. É evidente que hoje é um dia em que nós vamos debater a eliminação, a eliminação não, a perda do título do Internacional. Como jornalista esportivo, é um resultado muito ruim para nós outros aqui do Rio Grande do Sul, que tem o Internacional chegado aonde chegou, com a possibilidade concreta de conquistar mais uma Copa do Brasil, a sua segunda seria, e perder dentro de casa para o Atlético Paranaense. Agora também vamos considerar o jogo e os dois jogos, como é que se portaram e se comportaram as duas equipes e os méritos que teve a equipe do Paraná. Então, para a gente debater esse e outros assuntos, nós estamos aqui na bancada de hoje com um convidado especial, o jornalista Tiago Dimmer da Silveira, que é colorado e hoje desempenha as funções como diretor-chefe da Comunicação da Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul. Tiago, bem-vindo ao programa mais uma vez. Obrigado pelo convite, Rogério. O convite foi antes da final ontem, então eu não saberia se ia vir aqui comemorar ou se iria vir aqui para analisar essa derrota do Inter nessa final. Infelizmente, vamos ter que analisar essa derrota e ver o que vai acontecer aí pela frente. Darcy Filho, também conosco, com toda a experiência de quem já presenciou conquistas e derrotas das nossas equipes. Boa tarde, Darcy. Boa tarde, Rogério Amaral. Boa tarde aos companheiros aqui da bancada, aos telespectadores. Eu não acreditava. Eu já imaginei que o Internacional, nos dois jogos, levaria vantagem sobre o adversário de hoje. Acho o Internacional mais time do que o Atlético do Paraná. E o time do Internacional não é bom. Mas, num confronto direto, se você olhar as relações dos dois, num campeonato com sequência de jogos, o Inter está na frente. E não é esse ano, já também o ano passado. Mas é que a competição, quando é mata ou morre, você ganha, passa adiante pelo acidente, muitas vezes. Não pela eficiência da equipe. Otávio Hoffman, o mais jovem aí da bancada, não é? Tudo bem, André. Já agora teve oportunidade de, talvez tenha sido na tua experiência de jornalista, o revés mais contundente de uma equipe daqui, né? Foi, foi, sem dúvida, né? E o maior. A gente também, lá pela SEG, tivemos um dia de bastante trabalho ontem. Foi bem bacana acompanhar de perto o trabalho do pessoal que estava lá, que nem o Diogo. E o Inter, acho que pegou por um excesso de confiança, de trazer para casa uma desvantagem de um gol. E achar que, simplesmente, o Atlético nunca ganhar fora de casa e o Inter nunca perder, isso ia valer uma final, independente do jogo jogado. E no jogo jogado, acho que um treinador, que é o Odair, errou. E o Thiago Nunes acabou acertando mais e isso prevaleceu no resultado de campo. Diogo Rossi, que acompanha o dia a dia dos clubes, também, para ti, inesperada essa derrota do Internacional? Não, não, não. Porque não surpreende o Inter jogando fora de casa, como jogou contra o Atlético fora, e depois jogando em casa nas circunstâncias adversas que tinha que jogar, né? Porque o Internacional tinha que propor o jogo em casa. O Internacional não sabe fazer isso, o Internacional não tem essa característica, não é o time propositivo, o dono das ações dentro da partida. E o detalhe que me chama mais atenção é a maneira como se perde, né? Porque perder no futebol é uma condição que faz parte. Tu pode perder, já diria aquele resultado óbvio, né? Aquela brincadeira, no futebol só tem três resultados. Ou tu ganha, tu perde ou tu empata, isso é óbvio. Isso aí foi a máxima criada pelo Dino Sani quando era treinador do Internacional. É uma máxima que ele criou e que, por mais óbvia que seja, é a realidade. Só que tu não pode perder como tu perdeu. O Inter perdeu de uma maneira que é inexplicável. Quem é o maior ou quais são os maiores responsáveis por esse insucesso, por essa derrota? Eu não falo catástrofe, porque catástrofe é outra coisa. Mas essa derrota acachapante que teve o Internacional. Quem ou quais? Tem muitos aí, não é? Tem muitos aí. Está se acreditando tudo para o treinador? Eu não coloco só na conta do treinador? Nem eu. Eu vejo, por exemplo, o Lomba falhou aí em dois ou três gols nessa competição, corridos. Fez uma defesa, fez. Mas eu não quero que o goleiro faça as indefensáveis. Quero que ele faça as defensáveis. Tu, como especialista na área, tu sabe que para goleiro, Rogério Amaral, só tem que cuidar das defensáveis. As indefensáveis não precisam. O Edenilson, o jogador que falhou vários anos, ontem falhou no... O Moledo, que falhou ontem. Teve um outro jogo ali que a zaga saiu fora do lugar e foi lá, o Internacional se deu mal. Então não foi uma coisa assim, de uma... Não foi. Eu entendo que o Odaer teve um erro gravíssimo. Foi ontem. Quando ele coloca no time o Elton Silva. Não pode. Não pode. Quando tu coloca um jogador como esse, que é incapaz de, no início do jogo, fazer uma jogadinha e depois errou o passo, errou o resto de tudo. Então só jogou com 10. Então eu vejo que não há somente... O Internacional também parou no jogo, no final. Tem que saber por quê. Então não vejo uma falha única. Eu percebo que houve um conjunto que determinou todos esses problemas do Internacional. Bola aérea, foram vários que entraram na defesa do Ivo. Olha, amigos, eu discordo um pouco do Darcy em relação ao Lomba. Acredito que o Lomba não tenha culpa nenhuma em relação à derrota. Acho que ele, por outro lado, nos deu ainda mais oportunidade de vencer no segundo jogo, se não fosse aquela grande defesa. Acredito que é um conjunto realmente de falhas. O único que não falhou foi o torcedor. Alguns pontuais falharam no final, com atitudes que a gente aqui nem quer comentar, como colocar fogo lá no Beira Rio, como brigas, etc. Mas o único que não falhou foi o torcedor. Acredito que tem falha da diretoria, que chegou para essa final, parece que satisfeita com a final. Não colocou uma exigência de vitória. E o Inter tinha, sim, exigência de vencer. Depois de 20 anos sem vencer um campeonato dessa magnitude, um campeonato nacional, tinha exigência de vencer. E talvez isso, de alguma forma, foi transmitido para os jogadores. Outra falha na minha concepção, e aí é uma falha de maneira geral no futebol, que eu acho que tem que acabar, é ou o jogador ganha menos, ou ele ganha menos prêmios. Não tem o porquê. É a mesma coisa, eu estava fazendo uma relação ontem. É a mesma coisa que nós aqui da bancada, lutarmos, nos dedicarmos, termos garra para ganharmos 20, 30 mil reais. O que é um valor de 800 mil reais para um jogador que ganha 500 mil por mês? Então, quer dizer, ou ele ganha menos, ou ele vai ganhar um prêmio dessa magnitude. E, com certeza, o Odair, que, infelizmente, nos momentos mais decisivos, tanto contra o Atlético como contra o Flamengo, cometeu erros graves. Ontem, por exemplo, no final da partida, na sua coletiva, ele disse que o Inter jogou bem no primeiro tempo. Mas se jogou bem no primeiro tempo, por que mudou no intervalo? Ele nunca mudou o time no intervalo. Aí, ontem, resolveu mudar. Ele nunca começou uma partida com o Elton Silva. Aí, ontem, resolveu começar. Então, quer dizer, o que parece, às vezes, é que o Odair, ele quer ser mais estrela do que ele deveria ser. O que parece, só para complementar, Rogério, o que parece, às vezes, também, é que ele joga um pouquinho pela torcida. Ele não tem muitas convicções, entendeu? Pois é, mas... Então, ele faz o que a torcida pede, e aí não dá. A única vez que ele jogou pela torcida foi ontem, colocando o Elton Silva, que todo mundo queria. Todo Colorado queria o Elton Silva no time. Todos, todos. Não, e depois o Sobbs. Todos queriam. E depois o Sobbs no lugar do Patrick. Entrou e não jogou um ovo. E depois o Sobbs no lugar do Patrick. Mas isso nós falamos aqui. Uma expressão bem chula. Não jogou um ovo. É, nós falamos aqui. Mas ele não pode botar isso na conta do Odair. Não pode. Como? O Elton? Não, a pressão do Elton era terrível. Todo mundo queria o Elton no time internacional. Sim, mas ele é o treinador. Quem colocou foi ele. Aí a gente tem que colocar na conta dele. Ele já entra hostilizado. O Internacional, a torcida do Inter é a única no Brasil que o treinador, ele já entra hostilizado em campo. Ele já entra contra. Ele está jogando no campo adversário. Não, mas a torcida ontem gritou o nome do Odair. Grita o nome do Odair em todos os jogos. Odair. Ontem o Odair... Não, desculpa, Darcy. Eu fui no jogo e isso não aconteceu em nenhum momento. Isso não aconteceu em nenhum momento. Agora, o que eu também não acho muito legal é o técnico lá, na hora que tem a apresentação dos jogadores no telão, o técnico está lá fazendo pose, entende? O técnico tem que ser um coadjuvante. As estrelas do time são os jogadores e a torcida, é óbvio. Então, eu acho que tem, assim, um pouquinho de falta de humildade também para reconhecer. Ontem me chamou muito a atenção a entrevista do Tiago Nunes. Quando perguntado sobre aquela resposta que ele deu de estar cansado, ele disse, errei. Foi uma resposta que eu não deveria ter dado. Isso serve de aprendizado. Por outro lado, o derrotado na competição, que foi o Odair, não errou em nada. Ele não errou em nada. As alterações foram boas. O Tiago errou, mas ele caiu embora. Não, mas aí, uma pergunta, quem é o melhor técnico, o Tiago ou o Roger? Eu acho que é o Tiago. Tiago ou o Roger? O Tiago. É, acho que o Tiago tem mais méritos para ser escolhido melhor. Acho. É uma resposta difícil, mas eu acho que o Tiago... Eu pensei que tu ia fazer a pergunta entre o Tiago e o Odair. É, essa é uma outra verdade. Mas por que o Roger? Porque são treinadores principiantes. Mas o Odair também é. Mas o Odair, o que é? O Odair é principiante. O Roger e o Odair são principiantes. Mas, então, nenhum treinador ficou tanto tempo numa equipe grande... É, mas ontem o Tiago fez questão de relembrar que ele não é um principiante, né? Não, ele é treinador desde... Não, de Série A. Desde 2005. Série A, é a... Não era isso que eu ia dizer. Não, não, eu só estou... Aonde eu vou entrar é o seguinte, nenhum treinador principiante, principiante, principiante ou não, ficou tanto tempo quanto o Odair está no Internacional sem ganhar um título sequer. Isso eu não acho problema. Um título sequer. Isso eu não acho problema. Nem campeonato gaúcho. Isso eu não acho problema. Nem campeonato gaúcho. Eu, como torcedor... É problema, sabe por quê, Dio? Eu não concordo. Sabe por quê que é problema? Porque o Odair está fazendo todo o aprendizado dele como treinador, tá? Como técnico efetivo. Não estou dizendo como substituto ou como auxiliar, como divisões de base. Ele está fazendo todo o aprendizado inicial dele durante quantos anos ele está? Dois anos e meio? Não, no time principal é menos. Vai fazer dois anos agora. Vai fazer dois anos agora. Novembro. Nós de 2017. Com o Internacional. Com o Internacional. Não vejo isso como um problema. Nós falamos aqui sobre o Thiago Nunes. Não é um problema para ele. É um problema para o clube. É um problema para o time. Eu não vejo também isso como um problema. É que tem dois pontos. Tem dois pontos. E o Thiago Nunes é uma comparação boa para o Odair. Porque o Thiago, ele ganhou. Ok. Ele é uma circunstância do trabalho que o Atlético está fazendo, a vitória. Só que ele deixou bem claro. Eu me sinto bem no Atlético por vários motivos. Aqui eles têm um estilo que eu gosto. Eu me adapto ao estilo que eles comandam o futebol, o jeito que eles pensam o futebol. O problema do Odair não ganhar não é esse. O problema é tudo o que o Odair pensa é o que a direção pensa. Esse é o grande problema. Para mim, se um treinador fica três, quatro, cinco, seis anos e não ganha, mas se há uma convergência de ideias, tudo bem. Tu vai colher o teu fruto em algum momento. Mas aonde? É a convergência? Não, mas se ele está há dois anos sem ganhar um título, é porque converge com o que a diretoria pensa. Não concordo com o que o Odair não. Mas é claro. Mas ele está aí porque não tem outras opções. Não, não, mas espera aí. Mas em dois anos tem várias opções. O Inter tentou, o Abel não conseguiu, colocou o Odair. Mas tem várias opções. O próprio Thiago Nunes. Por que que no começo do ano o Inter poderia ter contratado o Thiago Nunes? Mas o Inter não pensa nesse treinador. O Inter só pensa nos treinadores que já passaram pelo clube. Mas Diogo... Naquela coisa de que vai, na ideia mágica de que venceu aqui, vai vencer de novo. Mas então o que nós dois estamos querendo dizer é que a diretoria está errada também. Mas é o maior problema na minha visão. O problema não é o Odair ficar lá dois anos e não ganhar nada. O problema é que ele está fazendo o trabalho dele e que a direção não... Mas está fazendo um trabalho de time médio. É isso que tem que ser. Não sei. O trabalho de time médio. O Internacional não cresceu na mão do Odair. Esse é o problema do... Não cresceu. Não cresceu. O Internacional, o ano passado, o crescimento do Internacional foi o ano passado. E ali, ali, o Odair mostrou qual era o teto dele hoje como treinador. Ele pode aumentar esse teto, evidentemente, com a sua experiência. Passando por outros clubes. Agora, o ano passado, quando ele teve, ele correu sozinho durante muito tempo no Campeonato Brasileiro. Porque os outros times que estavam lá na parte de cima disputavam Libertadores ou Copa do Brasil ou as duas competições. E o Odair correu sozinho com o Internacional. Chegou a estar na liderança por breves rodadas, mas esteve. E não conseguiu se sustentar. Quando os outros terminaram saindo das competições maiores e voltaram para o Campeonato Brasileiro, o Internacional conseguiu, com a poupança que tinha feito, chegar em terceiro lugar. Ali, para mim, Darcy, e eu manifestei isso várias vezes, o Internacional tinha que ter agradecido, dado uma placa para o Odair, até porque nós não podemos esquecer que a direção do Internacional, de uma maneira bastante estranha, tirou o Guto Ferreira, que tinha uma premiação, caso classificasse o time para a primeira divisão. A premiação não era por ser campeão da segunda divisão. A premiação era que se ele classificasse o Internacional para a primeira divisão em 2018. E isso estava ali na frente, a uma, duas rodadas. E fatalmente iria acontecer. Aí a direção tirou o Guto, criou uma situação de fritar o Guto junto ao torcedor e trouxe o Odair. O Odair aceitou essa situação. Então, em 2018, ele foi importante para o Internacional. Era um time retrancado, era um time que projetava bola e tudo mais. Ok, obrigado, Odair. Em 2019, o Internacional tinha três competições. É que os fatos não estão colaborando para o time, Rogério. Eles estão te contrariando. Quais fatos? Todos. Todos os quais? O Inter foi às quartas e o final da Libertadores. Mas não ganha nada! Mas e aí, Diogo? Não ganha nada! E aí? Não ganha nada! Mas um clube como o Inter tem que chegar nas quartas? Mas o Inter não é Libertadores desde 2015, gente. Mas 2015 está ali! O Internacional. Não, faz cinco anos isso quase. Mas não interessa, mas olha quantos... Quem classificou foi o Odair. Mas quantos times classificam? Quem classificou para a Libertadores foi o Odair? Mas quantos times classificam? Não, mas o Inter não classificou entre os times que classificam. Entre os quatro. Deixa eu só, Diogo, fazer uma análise que eu acredito sobre o Odair e a diretoria. Mas é que os fatos não comprovam o que vocês estão querendo fazer. Não, não. Tudo bem. Claro que não. Eu acredito que se é suficiente para vocês, isso é suficiente chegar nas finais de uma Copa do Brasil ou numa semifinal, quarta de final... No ano passado... E não ganhar em três anos, não ganhar em dois anos campeonato gaúcho sequer, se isso é suficiente para vocês na análise internacional... Mas o Inter já ficou 13 anos sem ganhar um gauchão, porque eu quero dizer o seguinte... Quando era só o gauchão, né, Darcy? Mas tu falou agora em campeonato gaúcho. Quando era só o gauchão. O Internacional se mantém no Campeonato Brasileiro, se mantém na ponta, está na frente, está entre os quatro primeiros. Há nove pontos no primeiro. O Internacional... Porque focou na Copa do Brasil e na Libertadores, que perdeu. Calma, calma, para não comer cru, deixa eu terminar de raciocinar. O Internacional chegou no Campeonato Brasileiro e está entre os quatro primeiros. O campeonato não terminou ainda. O Internacional, na Copa do Brasil, decidiu a competição. O Internacional na Libertadores foi eliminado pelo melhor time do mundo, é o que se diz. Que tem o melhor treinador do mundo, é o que se diz. É o que se diz. É o que se diz. É o que se diz, mas não precisa ser a realidade. Mas o Brasil, nós estamos no Brasil e esse domínio público é brasileiro. Ele só recebe restrição aqui, o treinador. Mas o time do Flamengo não recebe, é considerado o melhor time do Brasil, sim. O Renato é o único que não admite. Então, o Internacional passou por estes, por estes, chegou a disputar. E muita gente boa não chegou onde o Inter chegou. Então, não é que vá ganhar todos ou perder todos. Alguma virtude alguém tem. Era nesse ponto que eu queria chegar. E eu acredito que o Odair, alguma virtude tem. Mandar somente o Odair embora, não me parece ser uma justa. Mas ninguém está tirando as virtudes dele. Eu acabei aqui de dizer que o ano passado ele teve essa virtude. E agora, e precisava, para esse ano, precisava ter um técnico que tivesse maior defensa. Só que hoje, esse ano, ele faz inversamente proporcional do que tu afirmas e ele está tão bem quanto... Qual é inversamente proporcional? Ele está jogando com reservas e está a nove pontos do líder. Mas tudo isso é suficiente? Não é suficiente? Não, para mim, não. Para mim, não. Para mim, também não. Para mim, não. Num treinador que está trabalhando todo esse tempo, não é suficiente. O Grêmio com o Badalá do Renato Portaluppi não está lá. O Renato chegou em 2016 e já foi campeão da Copa do Brasil em 2016. O Renato, no ano seguinte, em 2017, foi campeão da Libertadores. É um treinador que tem a currículo que o Internacional precisava para esse ano. Sim, a condição financeira que o Grêmio tem. Mas foi construída essa condição financeira. Gente, olha só. Se o Odair constrói a condição financeira, eu não sabia disso. Claro que o Odair constrói, o título constrói, mas o título constrói. Mas ele vai ganhar com parede. Mas o título constrói. O Inter está perdendo ele com a parede. Mas o título constrói. Só um pouquinho, já que tu quer entrar na questão financeira, em 2016, o Grêmio não tinha essa condição. O Romildo ainda estava refazendo as finanças do Grêmio e não tinha essa condição. Mas o Tavos nunca direcionou o Danito e o Odair. E não tinha essa condição. O Atlético Paranaense que ganhou não tem a condição do Grêmio, por exemplo. Não tem a condição do Grêmio. Deixa eu só fazer uma análise em relação ao trabalho do Odair. Eu sou, até antes da eliminação do Flamengo e até antes da derrota de ontem, eu era um defensor do trabalho do Odair. Totalmente. Acredito que o Odair evoluiu, ajudou o Inter a crescer. Acredito que tem diversos méritos. E poderia, sim, ter chegado mais longe na Libertadores. Por falhas dele, não conseguiu alcançar esse objetivo. E acredito, sim, que poderia, sim, ter sido campeão da Copa do Brasil. Ele levou aquele drible no canto ontem lá. Deixa eu só concluir. Deixa eu só concluir, Darcy. Então, assim, o que acontece? Chegou um ponto do Odair que não tem mais para onde crescer. Ele, por falhas dele, o Inter não conseguiu ser campeão da Copa do Brasil. Mas ele já tinha mostrado que o teto dele era esse? Tudo bem, mas... Aí vem a culpa da direção, no meu entendimento. Mas ele teve essa oportunidade. Ele teve essa oportunidade. Teve essa oportunidade e não soube conquistar essa oportunidade e temer de ter essa oportunidade. Só para concluir, Darcy. Eu entendo um pouco de política. Nenhum técnico como o Odair fica dois anos num clube como o Internacional se ele não for político. E, para mim, a diretoria ajuda a escalar o time. Então, a diretoria tem tanta culpa quanto o Odair. Por quê? Por quê? É como o Rogério disse. Por que que deixaram o Odair todo esse tempo? Então, agora, agora tem que analisar. A diretoria vai continuar bancando o Odair? Não, agora tem que ficar. Agora, até o final do ano, pelo menos, tem que ficar. Então, nós não vamos ser campeões. E ele tem que... Não, não vai ser de jeito nenhum. Não vai ser de jeito nenhum. Mais um ano nós vamos ter passas. Não, mas isso já se sabia. O que não pode... Não, mas como já se sabia. Já, mas é evidente. O Internacional fez opções, velho. Não, mas eu não acreditava. Tu acabou de dizer que acreditava que o Inter fosse campeão da Copa do Brasil. Como? Tu disse no início do programa que acreditava que o Inter fosse campeão da Copa do Brasil. Porque campeonato... É outra questão... Não, mas é a taça. Não, não. Eu vou te dizer assim. Eu não entendo de política, mas de futebol eu entendo um pouquinho. Quero te dizer assim. É que campeonato por pontos corridos é uma situação. Campeonato, torneio, é outra situação. O torneio são dois jogos que você decide no erro. Como, por exemplo, de ontem. O Internacional errou duas vezes e perdeu o jogo. Como lá na outra vez, lá no Maracanã. O Lombo errou e o Internacional foi para fora. Mas tu tá limitando só... O Denilson... Tu tá lidiando o treinador, o Denilson... Não, eu digo que ele... Acabei de dizer que ele errou na escalação ontem. O Denilson errou, o Flamengo fez gols. Então, no campeonato, você pode perder cinco, seis jogos e chegar ao título. Agora, no mata ou morre, num lance, você pode ser eliminado da competição. Essa é a diferença. Mas não foi num lance, né? Não, foram vários lances. Então... Eu acabei de citar... Mas não foi no detalhe. Eu acabei de citar... Não, foi no detalhe. Do Lomba, do Edenilson, do Moledo, da Bola Cruzada, do Odair. Tu falaste naquele drible... É um conjunto dos mistérios. Tu falaste no drible do... Aqui só se acredita... Sirino. Só se acredita pro Odair, ele tá errado. Mas o drible... Para mim, o drible que o Edenilson e o Sobs tomaram do Marcelo Sirino, ele foi tão horroroso pra quem tomou, uma beleza pra quem deu o drible, tão horroroso quanto as alterações que o Odair fez nos jogos contra a Flamengo, contra a Trexan. Tem que lembrar com o Odair. Olha aqui, a alteração que ele fez no intervalo... É inexplicável. Não tem inspiração. Mas eu disse, mas eu concordo plenamente. Ele ter tirado o Erington Silva só lá os 30, 30 e tantos do segundo tempo, é inexplicável. O Bruno veio jogando bem. Agora tu tirar o Edenilson do meio pra botar na lateral. O Edenilson... É engraçado, né? É engraçado que o Odair... Engraçado que o Odair leva a pau. O senhor Edenilson, que renovou o seu contrato ganhando três vezes mais do que ele ganhava depois que supostamente apareceu uma proposta do mundo árabe, parou de jogar. Ele simplesmente parou de jogar. Ele entregou lá no Maracanã, ele entregou em Curitiba, mas ele é o Edenilson. O craque do Internacional que vai pra Seleção Brasileira. Eu tô esperando a Seleção Brasileira chegar, né? Porque já que ele vai pra Seleção Brasileira... Ninguém tá mais feliz. Não, mas até ontem ele era o craque, o Edenilson resolveria. Até ontem eu disse que eu apoiava o Odair. Ah, mas... Não posso mudar de ontem pra hoje, eu sempre critiquei que o Edenilson não era tudo isso que todo mundo dizia, que era o homem maravilhoso do Internacional. Mas tem que ver que o Odair não é tudo isso que se pensa dele. Aí nós temos que chegar também, se nós estamos criticando um jogador que já mostrou condições, nós temos que pegar, Diogo, um treinador que tá sendo incensado, que tá sendo até endeusado por alguns segmentos, até por parte da torcida... Mas ele é o cara que mais é criticado, eu não sei o que endeusamento é esse. Não é mais criticado. É, pela torcida? Ninguém é mais criticado que o Odair. Não, não, não é mais criticado. Nossa, mas olha, ele é da rede social. Não tô falando isso, eu tô dizendo que ele é endeusado por diversos setores. Por quem? Inclusive, inclusive, por nós da crônica. Mas aonde? Ninguém tá endeusando ele. Só que o mérito não pode ser tirado. Mas ninguém tira o mérito dele, Diogo. Como não? Ninguém tira o mérito dele. Só que acabou, pra mim, a pra mim, sabe? Quando vocês começaram na carreira, vocês eram perfeitos também. Ele bateu no teto, mas aí é que tá. Mas ninguém tá dizendo que ele é perfeito, só que ele não serve mais para o Globo. Só que eu fui pra Globo depois de 10 anos de carreira, de 15 anos de carreira. Mas o Internacional não é mais a Globo, Rogério. Essa é a questão. O Inter não é mais a Globo, tem que lembrar isso. Mas o Internacional ainda é os top 5 que tem no Brasil. Não é. Como não é? Não é. De certo que 20 mil. Nossa, que jogo é isso. Mas o que ganhou nos últimos 5 anos no top 5 do Brasil? Mas tem que ganhar. Mas tem que ganhar. Um time que parou na Série B. Mas então por que não ganhou? Um time que parou na Série B. Mas por que não ganhou? Um time que o presidente roubou tudo o que podia e não podia do clube. Mas por que não ganhou? Mas por que não ganhou? Por causa da diretoria. Não ganhou por causa da diretoria, não é por causa do técnico. Só um pouquinho. Não pode fazer essa acusação, Diogo. Eu posso. Não pode. Eu posso. Não pode. Não pode. Tem que ter cuidado. Tem que ter muito cuidado. É o meu nome. Qualquer coisa pode me processar. É Diogo Rossi. Tem que ter cuidado. Proença Rossi. Não vai. Não entra nessa, cara. Não entra nessa. Mas ele não aparece mais. Não entra nessa. E não tem medo. Não entra nessa. Não pode. Uma coisa que não está julgada. Não está. Mas assim, deixa eu só trazer uma informação aqui. O Darcy disse que a gente já sabia que não poderia ganhar o Campeonato Brasileiro. O Inter está a nove pontos no começo do segundo turno. O Palmeiras estava a nove pontos do primeiro colocado no início do segundo turno ano passado. O Filipão chegou no Palmeiras em agosto do ano passado, no meio do Campeonato Brasileiro. Por que o Inter não pode ser campeão do Brasileiro? Porque o Palmeiras tinha muito mais jogador e o treinador com currículo invejável. Ah, o treinador com currículo invejável. O treinador não entra em campo. O Palmeiras tinha dois times, já 28 jogadores. Mas por que o Inter não tem dois times? Mas com tudo isso do Palmeiras, não deu resultado, o Filipão foi demitido. Saiu. Exato. Saiu. É assim. O futebol... Não, agora. 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 Ele falou no ano passado. Agora. Não, não. Estou cagando o exemplo de que o Palmeiras, no meio do campeonato, avaliou... O Palmeiras avaliou no meio do campeonato ano passado, se não me engano era o Roger, antes do Filipão, que o Roger não ia conseguir chegar no campeonato brasileiro. Agora, a avaliação que a diretoria do Inter tem que fazer é se o Odair vai conseguir ter força para chegar no campeonato brasileiro. Ainda é possível ser campeão brasileiro. Ainda é possível. Campeão brasileiro não tem chance. Tem chance. Pô, nove pontos? Tem chance. Isso é uma coisa material. Eu ouvi... Tem toda uma... Eu ouvi da diretoria do Inter, do Mauri... Mas com o Odair? Mas com o Odair? O Odair não tem chance. Não. O Odair não tem chance. Quem tem chance de ganhar o título pelo Inter? Com o Parede, com o Neilton, com o Leiton Silva... Exatamente. Acabou de falar um nome aqui. O Filipão tem. E foi campeão com 52 pontos, com 80 pontos. Mas é que daí é barbada, né, Thiago? Mas foi campeão barbada. Mas é que daí é barbada. Mas foi campeão barbada. Tu tira o Luan, que é um campeão olímpico, e bota o Vitor Hugo. A gente não precisa ser campeão barbada. A gente pode ser campeão com um ponto. O bicho apertou, o Odair teve que botar o Guilherme Paredes. Mas, Diogo, a gente não precisa ser campeão com seis pontos na frente. A gente pode ser campeão com um ponto. Mas tu acha que o Guilherme Paredes vai, que não mata mata, não acontece assim. Mas e o Potsker, que voltou a jogar? Não vai. Não é mata mata, não é mata mata. No Pontos Corridos, enfim, não vai ganhar assim, sentindo sem grupo. Então não vai ganhar nada em lugar nenhum, porque se não consegue ganhar o mata mata. Se não tem elenco, não ganha no Pontos Corridos. Tá, mas e o mata mata, então? Chegou na final, podia ter ganho. Tá bom, é suficiente. Não, mas só um ganho, o que tu vai fazer? O que tu vai fazer? O Atlético ganhou? Não, e quem é que vai ganhar? E o Atlético tem elenco. No mata mata, chegou na final. Tem o Flamengo, o Santos, o Palmeiras. O Santos tem elenco melhor que o Inter. Tem. O meu palpite é que não tem tanta chance, porque não tem elenco e câncer. O Flamengo, o Palmeiras. Vamos continuar. Tem mais grupo, tem mais time. Vamos continuar analisando isso, tentar aqui projetar o futuro do Internacional, não só agora, nesse final de 2019, mas para 2020 também. Porque esse jogo de domingo agora é sintomático. Vamos ver quanto vai ter de torcedor do estádio. Banrisul Digital. Banrisul Digital, um aplicativo completo para simplificar a sua vida, que é cliente Banrisul, com toda a segurança. Baixe e comece a usar hoje mesmo, porque o Banrisul Digital é clique e simplifique. Vamos à mensagem do Zafari e já voltamos. Banrisul Digital. passe no Zafari de qualquer maneira, tem um feriado aí então se você vai comemorar ou se vai afogar as suas magas, passe no Zafari lá, compre para fazer o churrasco do fim de semana e vida que segue como aqui os nossos internautas, telespectadores estão falando o Márcio Martins Fraga que triste o Inter perdeu em 98, 2009 e 2019, sendo que 88 foi na realidade em 89 que a decisão do Campeonato Brasileiro de 88 foi no início de 89 87, vamos levar para ele também então é só para pegar assim 89, 2009 e 2019 perdeu para o Bahia o Campeonato Brasileiro para o Corinthians, aquela Copa do Brasil e agora para o Atlético Paranaense o Flamengo em 87 ah sim, sim, sim mas ele está dizendo em casa os títulos que ele perdeu em casa o Alexandre Dias o Inter perdeu para ele mesmo um time apático Magda Suzana time muito velho Edenilson não jogou nada laterais muito fracos o Márcio está complementando aqui dizendo Odair segue Odair segue a direção caso contrário é isso Kleber Araújo boa tarde boa tarde no meu entender eu acho que o Odair errou no substituto do Dali era para ter entrado com o Nonato ou o Potker o Potker não tinha condições o Nonato era naturalmente o substituto do Dali e no intervalo no intervalo ele usa uma expressão que eu não vou usar aqui o Kleber que ele já tinha feito tirou o Patrick para colocar o Sobe sabendo da lesão de quem? sabendo da lentidão desse sabendo da lentidão desse daí tira o Bruno que estava jogando na opinião dele muito bem e coloca o Edenilson na lateral e perdeu de vez a possibilidade e tal e faz outras considerações aqui deixa eu ver quem mais que também está conosco Áureo Rafael Limberger deixa o Odair aí só o Áureo não disse se ele é gremiço ou se é colorado acho que ele é gremiço tem que saber o que mais que nós temos aqui José Luiz Souza Rodrigues chora é para ti Diogo ele está dizendo aqui chora Diogo Rossi deixa eu ver para mim não muda nada o Sérgio o Sérgio Luiz Ritmoreira estou em Pitanga no Paraná em viagem muito ridículo o meu Inter leu o meu Whats que te mandei ele me mandou um Whats no privado eu li realmente concordo contigo o Kleber Araújo o Palmeiras só jogou quando o Roger ajustou o time assim como fez com o Grêmio daí derrubaram ele nos dois vejam hoje no Bahia ele está fazendo uma bela campanha realmente o Roger lá no Bahia foi derrubado no Atlético do Mineiro também o Valdir o Valdir Keller ganhar da Chape é a obrigação bom mas a Chape está no rebaixamento aí vamos combinar que se o Internacional seja que com o time for titular reserva mesclado se o Grêmio tivesse passado pela Chape pelo Havaí Fluminense Fluminense ia estar em primeiro lugar no campeonato é o caso do Internacional o ano passado lembra? se o Internacional tivesse feito a obrigação contra os times menores eu entrei essa semana eu recebi um um vídeo do vestiário do Sampaio Correia véspera do jogo momentos antes do jogo contra o São José olha foi de arrepiar e como na minha concepção o Grêmio perdeu foi desclassificado pelo Atlético do Paraná porque entrou de salto alto menosprezou o adversário se achou foram saíram para o Rio de Janeiro o Renato foi para o Rio em vez de vir com seus jogadores se concentrar eu peguei esse vídeo e mandei para um amigo do Internacional que tem algum poder mandei cara eu vou te mandar isso aqui dá uma olhadinha isso aqui no mínimo mal não vai fazer bandeira aí eu entrei e fui o cara não abriu meu não abriu não abriu não abriu não abriu eu digo meu Deus do céu eu não ia escalar o time eu não ia nada só mandar uma coisa curiosa sabe foi assim tu viu os jogadores um pegando pelo outro velho tem que ter nessa hora da decisão no caso do Internacional que foi para o jogo nessa tensão que havia um estádio super não tem nada de se abraça todo mundo e a partir dali tu faz as coisas com naturalidade mas o time do Inter não tem essa índole de vencedor não tem mas aí é que está eu recebi me perdoa Otávio o meu sogro hoje não está nos assistindo pelo Facebook lá em São Paulo porque ele está aqui veio para o jogo está triste abatido acabrunhado convidei para participar do programa não vou mostrar o sogro ele mostra o sogro consegue girar a câmera aí Vitor está aí e ele tinha feito uma promessa para ti qual era a promessa que ele tinha feito para ti que ele ia tirar toda a barba se o Inter fosse campeão e fez lá na zona mista do Beira Rio está bom vai continuar mais bonito pelo menos a barba faz diferença quanto tempo já está com a barba 11 meses pelo jeito se isso for promessa você vai ficar muito tempo eu recebi muito tempo mas ele me mandou eu queria falar Darcy porque ele me mandou o vídeo motivacional do Inter com o Fernandão ainda ontem do Eterno do Beira Rio esse vídeo pois é mas e aí tem que saber qual é o DNA que está dentro do vestiário exato eu lamento dizer o seguinte eu ouvi de um diretor aqui até tive um debate mais acalorado aqui na RDC porque realmente foi no programa do Cadu eu ouvi um diretor que perder ou ganhar para o Inter seria um detalhe que a diretoria estava muito satisfeita em chegar na final eu sou contra essa filosofia ninguém lembra de vice fiz uma pergunta naquele programa me digam aqui os três últimos vices da Copa do Brasil se alguém lembra ninguém lembra de vice para mim o que vale é levantar a taça por que o Roger está no Bahia não adianta ele ter feito um grande trabalho no Palmeiras e não ter ganhado título não adianta ele ter feito um grande trabalho no Grêmio e não ganhar título o que vale a taça no armário é isso que vale chegar na final maravilha o time evoluiu mas teve a oportunidade de ser campeão da segunda divisão e não foi teve a oportunidade de ser campeão do Campeonato Brasileiro ano passado e não foi acredito porque ele também resolveu mexer no time ser político botar o do Alessandro de volta que naquele momento não estava nas suas melhores condições físicas o time do Inter ano passado jogava melhor sem o do Alessandro esse ano também as principais vitórias as principais vitórias do Internacional foram sem o do Alessandro porque o do Alessandro melhorou esse ano o do Alessandro tinha uma posição física melhor do que ano passado mas isso é uma coisa que o Internacional tem que acabar também porque sempre aí chega numa decisão ou o do Alessandro está suspenso ou o do Alessandro está machucado e aí fica essa história ah mas o Alessandro faz falta e tem outra coisa que está jogando tem outra coisa que está jogando tem outra coisa que está jogando contra o Odair Rogério que é o estilo de jogo do Internacional nos últimos jogos é só bola alçada para o Guerreiro vamos pegar as estatísticas e vamos olhar nos últimos jogos do Inter quantas bolas o Vitor Cuesta lançou para frente aliás eu me oportunizo o seguinte para depois das nossas mensagens aqui dos nossos apoiadores a gente colocar os lances no segmento final aqui do Virando Jogo para a gente dar uma olhada o que teve de construção de um lado e de outro circuito de palestras conexão de ideias maratona de encontros em diversas cidades do estado abordando temas como educação sustentabilidade inovação e superação Amir Klink Fernando Fernandes Gustavo Borges Monja Coen Rossandro Klindgen são alguns dos palestrantes mais informações você obtém no Sesc da sua região ou através do site do Sesc sescifrs.com.br barra conexão de ideias realização Fê Comércio com você a gente faz a economia girar a mensagem do Banrisul e já voltamos tem gente que parece igual mas não é é assim com o Banre Compras também parece um cartão igual aos outros mas ele é um cartão único e só cliente Banrisul tem só com ele você tem um limite extra exclusivo para compras e paga do seu jeito em mais de 365 mil credenciados na hora de comprar peça sempre para pagar com o Banre Compras assim como igual ao Paulo só o Paulo igual ao Banre Compras só o Banre Compras o Caco Garcia está falando aqui pelo Facebook Inter o cheirinho do sul isso foi a coisa do Flamengo que veio com o cheirinho lá que tinha o Flamengo tem essa máxima o Flamengo ficava tirando onda do cheirinho de título e no final só não cheia e aí ele está dizendo aqui Dali Tricolor o verdadeiro copeiro do Rio Grande do Sul e não são nem originais porque esse negócio de cheiro de título isso é uma coisa do Lauro Quadros de muitos e muitos anos atrás o Lauro Quadros que hoje está recebendo daqui a pouco às duas horas na Câmara Municipal de Porto Alegre a comenda Porto do Sol cheirinho do Porto do Sol a comenda como cidadão emérito de Porto Alegre está recebendo a comenda então parabéns para o Lauro Quadros que hoje também completa 80 anos de idade o que mais está dizendo Humberto Claudino o Grêmio perdeu pela soberba do Renato e omissão do Romil do jogo lá em Curitiba Maurel Pedroso mexer mexer errado mexeu errado de novo o Odair Dali Grêmio Edenilson seleção piada ele está falando aqui Luiz Vieira Inter perdeu pontos para clube Goiás Fluminense Vasco se tivesse vencido três desses adversários seria líder do campeonato brasileiro o que que é o Odair no Inter a relação Granalto 5 a 0 2015 2017 vice do América na série B 2018 eliminado pelo Grêmio nas quartas do Gauchão Grêmio campeão 2019 perdeu o final do Gauchão para o Grêmio 2019 perdeu as duas na final da Copa do Brasil para o Furacama 33% de aproveitamento em grenais quem é que mandou isso aqui esse é o técnico do Inter Arthur Carpes que mandou Arthur Carpes que mandou parente do Cassiá Carpes está fazendo aí para botar o Cassiá de treinador é isso que ele está fazendo aí esse é o técnico do Inter gente uma coisa importante a destacar e eu acho que não foi feito nem aqui no Virando Jogo vamos rodando os lances enquanto isso que nós já estamos no final do programa é elogiar o Thiago Nunes e o trabalho do Atlético Paranaense é um time incrivelmente assim ele não é poderoso ele é um time muito ajustado com jogadores interessantes e que fazem aquilo que justamente o treinador pede para fazer e aí o gol agora Diogo só nesse lance ninguém se ligou ou se tocou numa coisa talvez ele poderia até ser revisto pelo VAR não poderia porque ele começou a jogada numa falta no Guerreiro mas o árbitro não dá falta porque ele não quer ele está do lado ele é revisto pelo VAR mas o VAR não chamou o árbitro e aí mas foi falta no Guerreiro aqui do lado esquerdo aqui do lado de cá olha o árbitro estava do lado e disse que pegou na bola daí eu não sei não pegou na bola primeiro pegou no jogador mas a questão é a seguinte pela regra do VAR poderia o VAR na revisão na revisão do gol parou duas vezes o lance muda duas vezes de posição até ele foi até para o goleiro do Atlético Paranaense tem duas mudanças de jogada e aí a regra o Wellington também cai lá do outro lado e aí a regra altera trocou a bola de posse quando tu troca de posse então tá então realmente não e aí a gente está vendo com exceção daquela primeira jogada no início dos lances que foi uma jogada de tabelamento do Internacional o restante foram jogadas assim individuais o levantamento para a área do Atlético e o Inter não conseguiu no segundo tempo eu acho que fisicamente o Inter ficou muito defasado nem aquele abafo que a gente esperava claro quando toma o segundo gol o Moleto já está no ataque enfim mas não existia um volume de jogo o Thiago Nunes ele conseguiu brecar as entradas por dentro do Inter até o Odair achar que o Edenil tinha que ir para o lado inclusive mas é também e mesmo assim mas principalmente por causa das mudanças do Odair que botou o Rafael Sobres que já não tem tanta força física tirou o Patrick que tem muita força física depois desse lance eu vi que o Inter não é mais e botou e botou o Nonato que também não tem força física eu sei que aí o time já está cansado já está enfim já está derrotado mas é sintomático da mentalidade do time nessa hora como o Sobres e o Edenilson reagem porque se o time está competindo ainda nesse momento o Cirino não sai com aquela bola a bola até pode passar mas o Cirino não sai os jogadores viram que estava terminado desistindo exatamente por mais que ainda estivessem dois, três minutos enfim e ali estava aberta a defesa porque não estava o Cuesta e o Moleto não estavam quem estava fazendo ele que divide com o Rony agora mas isso no final lá mas quando o Rony não, não, tudo bem mas eu digo aquela cobertura ali quem faz era o Lindoso e o Lindoso estava atrás e o Lindoso não fecha quando os dois tomam o drible o Edenilson até olha mas também o Sobres vira as costas para jogar tem um lance que não aparece aí que é um lance que para mim foi capital que é uma falta de comunicação entre o Cuesta e o Guerreiro e o Guerreiro o Guerreiro o Cuesta tira o gol do Guerreiro no segundo tempo exatamente no segundo tempo uma cabeçada que o Guerreiro estava pronto para fazer a cabeçada e o Cuesta chega de forma até um pouco atabalhoada e acaba jogando para fora e outra observação e essa jogada individual do Nico aí né que saiu o chute final foi e o Atlético que no início do jogo depois até teve muita gente reclamando da cera do Atlético enfim isso é do jogo e foi muito estratégico o Atlético que desde o início do jogo essa bola aí o Atlético foi picotando no início do jogo para que o Inter não conseguisse fazer aquela pressão aquele abafa e com isso o Atlético conseguiu neutralizar e se fosse ao contrário o Inter faria a mesma coisa eu nem critico isso eu acho do jogo sobre o Thiago Nunes eu acho o Thiago Nunes um bom treinador eu acho um bom treinador ele é um cara estudioso ele é temperamental ele tem que corrigir muitas coisas ele fala as coisas fora do lugar é, fora do lugar ele é um treinador estudioso mas é um treinador também com muita sorte porque há um ano atrás há um ano um ano passado um ano mais ou menos ele era o Julinho Camargo ele estava no Veranópolis era o Julinho Camargo ele estava a dar-se a dar-se quem é o melhor técnico agora eu vou te atribuir a pergunta quem é o melhor técnico Odair ou o Thiago Nunes o Thiago Nunes é o melhor técnico o Thiago Nunes é o melhor técnico e tem muito mais sorte do que o Odair e a torcida do Atlético Paranaense é muito mais fiel que a do Internacional torce o Atlético do Paraná eu não acredito nisso acho que tu está completamente equivocado o Inter lotou todos os jogos a do Inter lota para vaiar os seus ídolos eu nunca vi disso tu está enganado tu tem ido nos jogos do Inter? tenho tenho então onde tu está ficando é que estão vaiando não eu não vejo o lugar onde mais se vai o Inter ou se vaiou o Inter em algum lugar é nas cadeiras perpétuas que é onde eu sento eu não tenho escutado nenhuma vaia dos torcedores do Inter torcida vai só no final do jogo 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 no telão lá no final do jogo faltando 15 minutos se calou completamente não acho normal eu não condeno eu condeno faltando 15 minutos faltavam poucos pênaltis eu vou pegar o único que não pode se condenar e se julgar culpado nessa história o torcedor do Internacional então tudo bem estão faltando um gol para levar para os pênaltis o torcedor pode se calar mas o torcedor sente o time quem levanta a torcida é o time o time não teve força para nada a bola só alçava só alçava só alçava que isso? acho que nesse momento a torcida sente o Inter que o goleiro Santos não fez uma defesa no final do tempo a torcida sente que já não vai não tem força o time não é no grito da torcida não tinha uma possibilidade do Inter fazer o gol não tinha uma possibilidade do Inter fazer o gol no segundo tempo infelizmente era um mata eu só queria nos segundinhos finais do programa depois da jornada a gente foi sair para jantar para comemorar o trabalho e tudo mais e a gente foi em um lugar de lanches rápidos em Porto Alegre e curiosamente num canto sentado num canto numa mesa assim quieto Bruno Guimarães o melhor jogador do Atlético Paranaense com a família assim dois três familiares silencioso quieto poderia ter ido fazer alguma festa alguma coisa estava ali comendo com a família rapidinho fosse lá e cumprimentasse fui ali e cumprimentei pelo título um campeão campeão justo isso me lembra o Mico o Valmir Louros campeão da Copa do Brasil contra o Botafogo todo mundo foi para a festa o Zico que era o roupeiro não pôde ir para a festa foi para o restaurante na frente do hotel jantar jantar ele saiu do Maracanã foi até onde eles iam comemorar pegou um táxi e foi jantar com o Zico com o roupeiro essas coisas são muito bonitas Bruno que no ano que vem provavelmente não vai mais estar aqui vai estar já no futebol europeu ele tem um pré-contrato com o Atlético de Madrid estamos acabando? já terminou passou muito rápido eu só queria rapidinho só falar uma coisa em relação ao Thiago Luiz para mim o Thiago Luiz é um ótimo técnico para mim ele é um ótimo técnico que conseguiu amadurecer ganhou três títulos importantes pelo Atlético Paranaense nos últimos anos e ele deu uma entrevista muito interessante para a Rádio Granal foi ontem né perguntado sobre pressão né sim e aí o que ele disse Diogo? ah nem me lembro não ele falou ele treinou o Guarani de Bagé ah sim e aí ele disse exatamente isso pressão para quem enfrentou um baguá ah isso na Pedra Moura com o torcedor em cima não tem problema de pressão e só para completar que o Simas mandou um abraço para o pessoal da Rádio Granal e para o para o Paulo Brito ah tá certo o Simas da mecânica ah viu o mesmo tá bom valeu Thiago obrigado pela presença mais uma vez seu Amaral abraço fica com Deus aí Otávio Diogo Rossi principalmente a sua audiência muito obrigado nós voltamos amanhã é feriado aqui no Rio Grande do Sul o nosso 20 de setembro mas o Virando o Jogo estará ao vivo aqui pela RDC TV e pelas plataformas digitais muito obrigado até amanhã até amanhã Virando o Jogo oferecimento Banrisul o grande banco do sul Tchau Música Obrigado.